Vira a cara e bota Vira a cara e bota Vira a cara e bota Bota, bota, bota Vira a cara e bota Vira a cara e bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vira a cara e bota Vira a cara e bota Vira a cara e bota E as viejas? É inimigo do grafim Com a porra da bola Eu tô tipo Ronaldinho Com a porra da bola Vira a cara e bota 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 Bota, bota Vira a cara e 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 bota Viado do netinho Vamos junto, me zaca, me zaca Bota, bota, bota Alô, Brian Vira a cara e bota Vira, ei Barrata, que é o time da sorte Fé de vogado estourado Doutor Marcos Rodrigues Alô, Iago, Donadinho Tamo junto, essa é nossa Tá faltando te gravar, vou sacana Eu tô tipo Ronaldinho Com a porra da bola Tipo Ronaldinho Alô, Brian Com a porra da bola Vira a cara e bota 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 Ele bota, ele bota 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 Ai, ai, ai Gostosa Vira a cara e bota Bota Vira a cara e bota Vira a cara e bota Vira a cara e bota Bota, 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 bota Vira a cara e 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 bota 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 É